Tô só observando Nossa senhora, quem diria nada A justiça do homem atua na quebrada Mais um malandro que vai pra igreja Quase morre de quebrada na sexta-feira Deixa de lado, se liga, deixa quieto Mais uma mãe, solteira, bota um feto Foda-se o mundo, o fevo lá no fundo Ninguém tá nem aí, cheque sem fundo Bebida importada, cerveja na alta O whisky on the rocks, no rádio um beatbox Mais um malandro que mete os ferros Só anda tretado, não sinta um ferro Ninguém mete as cara, maluco escancarado Torava só as dona, mas nova, tarado Deixa quieto, de rocha eu tô calmo Te vejo seu futuro, embaixo a sete palmos Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade, um tiro Tô só observando Um velho que separa o joio do trio Ó o cara aí, pergunto e daí? Me olhando, de lado eu dou ideia Chega aí, te devo alguma coisa? A gente se conhece? Não, então foda-se Para de me olhar, chega mais pra lá Não te devo nem satisfação, maluco vai encarar Mexa comigo não, respeita esse irmão Vou te dar só uma ideia, do inferno tem crão Maluco escancarado, uma puta do lado Não gostou da ideia, ficou puto, safado Virou as costas e saiu, ele entendeu Se for pra morrer, antes ele do que eu Junto com meus irmãos, curtindo o som bandido Na minha área é assim, no rap que eu ligo Pirata FM, só rola só porrada Não escuto essas outras porcaria, hum, tá com nada Lembrança daquele maluco comédia Só pensa em si próprio, não faz uma média Matou mais um irmão, por causa de um oitão Tô entalado com esse cara, não tem jeito não Se pisou no meu calo, ele vai ver de qual é Não mexo nenhum dedo, malandragem tá de pé Respondeu meu comando, na minha área eu mando De longe eu só vejo o regaço, faz o pano Tô só observando, daqui eu vejo uma luminosidade Tô só observando, um velho que separa o joio do trio Sempre assim, sempre assim, do mesmo jeito Quem não bota fé, então mete os peito Aqui podia se chamar Torre de Babel Ninguém se entende, puta que pariu Olha lá, é aquele maluco novamente Rola um papo que estupam crianças inocentes Será que a vida pra ele não tem sentido nenhum? Traiu seu próprio irmão, sem motivo algum Ele não liga pra boa nenhuma, não tá nem aí Em sua pequena trajetória, a casa vai cair O côncavo e o convexo, em meio a multidão O bem e o mal se dividem na mira do oitão Espera aí, o que que tá acontecendo? Curte só aquele carro, bandido tá vendo? Não sou vidente, mas alguma coisa vai acontecer Vou esperar pra ver Tô só observando, daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro, tô só observando Um velho que separa o joio do trio Tô só observando, daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro, tô só observando Um velho que separa o joio do trio Traído pela própria sorte Se diz o cara e vê de perto a própria morte Um pai de família segura vai se vingar O que tu fez com minha filha agora tu vai pagar Em meio a gritos de perdão, não faça isso não Dizem que era doente da ideia, meu irmão Dizem que a profecia estava se realizando Dizem que era o Jesus Cristo se crucificando A gente assistia tudo o que acontecia O inferno nas ideias, ele pedia Pelo amor de Deus, não faça isso não O seu último desejo, uma oração Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém